Shalom, shalom, amados. Sejam bem-vindos a este ambiente profético do Reino de Deus. Daqui enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever. Se você já faz parte da família profética, deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe para que mais pessoas sejam notificadas e assim também recebam o conteúdo deste vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre deixar o passado, deixar o fardo, soltar o fardo pesado para que você venha receber a leveza de Cristo, a leveza do Espírito sobre a tua vida. Queridos, o Evangelho é essa proposta. O Evangelho de Cristo é o nascer de novo. É dar um recete na vida, largar aquilo que já não lhe serve mais, aquilo que porventura está causando dor, sofrimento, angústia, pesar, e recomeçar a partir do momento do agora. O próprio Cristo, quando ele esteve aqui na terra, quando ele estendeu o convite para a salvação, ele disse, Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então Jesus, ele estende o convite da salvação, e no primeiro momento, quando você vem até ele, compreendendo que Cristo hoje está dentro de você, quando você se conecta com Cristo no seu interior, você já recebe o alívio de imediato. Mas é preciso caminhar dia a dia com ele, aprendendo dele, e para aprender de Cristo, logicamente, você tem que deixar as velhas crenças, você tem que deixar o passado, deixar doutrinas que são contrárias ao Evangelho de Cristo, deixar pensamentos, liturgias, deixar filosofias, deixar tudo aquilo que porventura esteja te separando da proposta que Cristo tem para você. O primeiro passo é ir a ele. O segundo é caminhar com ele. O terceiro é aprender diariamente com ele, até que você encontre o lugar de descanso. O descanso em Deus. A proposta do Evangelho é nos tirar das batalhas, das aflições do mundo, das dores e dos sofrimentos do mundo. E isso tem um período, tem um caminho. O próprio Cristo, ele te convida a caminhar com ele dia a dia, e vai aprendendo dele. Vai deixando as velhas crenças, aquilo que porventura não trouxe resultado na tua vida, e agora aprendendo de Cristo. E quando nós aprendemos de Cristo, você pode ter certeza que vai ter resultado. Vai ter cura. Quando você aprende com Cristo, caminhando com ele dia a dia, vai ter restauração, vai ter vinho novo, vai ter alimento celestial, vai ter aquilo que a tua alma necessita para ser restaurada. Queridos, é no caminhar com Cristo todos os dias que nós encontramos o descanso. Um lugar em Deus. Um esconderijo em Deus. Uma habitação divina, aonde nós estamos seguros, aonde nós estamos guardados, protegidos, na presença do nosso Pai. Cristo, ele não propõe uma religião, ele propõe para você um encontro, uma aliança, uma caminhada, e um processo de unidade, um processo de unificação. A proposta do Evangelho é gerar dentro de nós esta consciência espiritual, esta consciência divina, a consciência do Cristo, aonde nós aprendemos do nosso irmão mais velho e na caminhada. Nós encontramos a nossa origem espiritual e nos tornamos quem somos. É o encontro com o nosso eu divino, o encontro com o nosso eu espiritual, o encontro com o nosso espírito e o encontro também com a família espiritual. Passamos a entender que temos uma família espiritual, o qual Paulo chama de família de Deus. Temos um Pai e esse Pai, o ser divino, ele se manifesta tanto como pai como mãe. Ele mesmo disse, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda ama, todavia, eu não me esquecerei de ti. Queridos, quando nós temos esse encontro com Cristo dentro de nós, nós recebemos tudo o que nós precisamos, a cobertura, a proteção, o amparo, o consolo, o amor, a direção e tudo aquilo que nós precisamos para andar nessa terra. Amém, queridos? A proposta do Evangelho é simples. É considerar o que passou, passou, não existe mais. E viver a cada dia com Cristo em novidade de vida. Eu oro para que você que está ouvindo esse vídeo, tenha esse encontro com Cristo dentro de você. Eu oro para que você receba o alívio de Cristo. Oro para que você receba o aprendizado, o ensinamento que Cristo tem para você. Oro também para que você receba o descanso, receba a cura, receba a plenitude, receba a vida de Deus. Oro para que você seja pleno, totalmente preenchido pela presença do nosso Deus e do nosso Pai. Em nome de Jesus.